Tem um outro aspecto... Foi um grave problema econômico quando do colapso da União Soviética, porque então toda a matriz econômica estava dividida. Exatamente, o caso da Ucrânia ilustre bastante isso. Você tem a energia sendo produzida na Rússia, mas para você vender essa energia para a Europa tem que passar para o gasoduto na Ucrânia. Então você depende, a Rússia depende da Ucrânia, a Europa depende da Rússia e da Ucrânia, todos dependem uns dos outros nesse processo. Mas tem um outro aspecto interessante. Como eu havia mencionado antes, são 25 milhões de russos nessas repúblicas antigas. E se você começa a incentivar a cooperação econômica e a fomentar o crescimento econômico, você está também beneficiando a população russa. Só para ter uma ideia, no Cazaquistão, quando acabou a União Soviética, 60% da população era de russos e 40% de cazaques. Hoje em dia já houve uma inversão disso. Já tem 60% de cazaques e 40% de russos, porque frente às condições econômicas do país adversas, muitos russos voltaram para a Rússia. E isso causa um problema também. E essa nova onda de separatismo, ela é vista também em outros países da Europa, como é o caso da Itália, da Espanha, do Reino Unido e até do Canadá. A decisão da Crimeia, segundo a opinião de vocês, de se separar da Ucrânia, deu fôlego a outros movimentos de independência? E quais são os interesses da Europa, quando a gente avalia de uma forma geral essa onda de separatismo, a longo prazo? Me parece que, no momento, a questão das migrações e da nacionalidade é um debate bastante atual do cenário global atual. Na França, por exemplo, se fosse passar por essa perspectiva, na França também tem um grupo grande, não que pede separatismo, mas que pede a integração total como sujeitos nacionais na França, que é o caso do Saint-Pierre, um grupo grande de imigrantes, sobretudo que vem dos países árabes e países africanos, que vem de antigas colônias francesas e que voltam, por conta dessa diferença, da diferença do avanço econômico em cada país, eles acabam retornando para as antigas metrópoles, digamos assim, que é o caso da França. Aí, então, eu não acho que a Crimeia tenha impulsionado essa questão, esse debate sobre nacionalismo ou separatismo, porque isso é algo que está borbulhando na Europa desde a década de 90, né? Então, a gente vê movimentos nessa ordem na Espanha, na França, não separatismo, mas essa questão da nacionalidade, eu acho que é a questão do fim dos territórios, a que ponto que a gente pode se considerar nacional ou não numa sociedade global que está marcada pela... E se formos analisar dentro da própria Rússia, porque um dos grandes problemas para a recomposição do Estado russo e que é o que o Putin preza quando ele entra no governo em 2000, é a reunificação do território, é o chamado pacto federativo, né? Como que eu vou manter o meu território unido sob edge de um regime, de uma democracia, né? De um governo hierárquico, no caso do Putin. E daí a gente tem toda a questão das ressalvas das repúblicas autônomas do sul da Rússia, da Gestão, em Guchetia, a própria Chechênia, a Ossétia, que a gente tem ali a questão com o território georgiano, Ossétia do Norte, Ossétia do Sul. Então, também são questões que a gente precisa relevar no cenário internacional atual. Vamos, então, para as dicas de livros e filmes dos nossos convidados de hoje. A primeira dica de livro é da professora Larleciani, que é a Rússia de Pucci. O que trata essa obra, professora? Então, essa obra é a obra da professora Maria Raquel Freire, é uma pesquisadora na Universidade de Coimbra, de Portugal. Eu trouxe principalmente por ser uma obra em português, porque a gente tem uma literatura muito vasta sobre Rússia, em inglês, mas são poucas as obras que a gente tem em português. Claro, a gente tem pesquisadores no Brasil, mas a pesquisadora Maria Raquel Freire, ela faz um apanhado geral dos vetores estruturantes da política externa russa. Então, ali ela trabalha, desde questões vinculadas à Ásia, ao Cáucaso, à própria Europa, e como a Rússia vem se colocando frente a essas questões de política externa a partir da entrada do Putin no governo nos anos 2000. Já a dica do professor Fabiano é o blog do grupo de pesquisas em potências médias. Na verdade, é um blog que divulga a produção de conhecimento de acadêmicos que estudam esse fenômeno, potências médias ou potências emergentes, e nós temos convergido com vários textos, que são textos que podem ilustrar bastante o que tem acontecido na Ucrânia, tem textos de autoria de pesquisadores da PUC de Minas Gerais, aqui do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, então acho que pode ser uma fonte interessante em português. Tem publicações também em espanhol e inglês, que pode, de certo modo, suprir essa lacuna de informação sobre o que está acontecendo no leste da Europa hoje. Já quanto às dicas de filmes, o primeiro é Adeus Lenin, que indica a professora Tereza. O que trata? O filme Adeus Lenin é um filme alemão que retrata Berlim no primeiro momento após a queda do Mugo, e como que um rapaz tenta reconstruir para a mãe a Berlim oriental, para que ela não tivesse um choque após um problema de saúde. Então o filme retrata de uma maneira muito divertida, e muito embora sem abandonar os aspectos políticos, a questão da dissolução da União Soviética, o fim da Guerra Fria, abordando também aspectos da vida privada dos cidadãos que viveram a Guerra Fria de uma maneira muito especial, que foi o caso de Berlim, uma cidade que foi dividida pelo muro. Já a dica do professor Fabiano é um documentário, Crane Burning. Isso, é o Crane em Chamas, é um documentário do canal do YouTube Vice, que é um canal de mídia alternativa. Ele é muito interessante porque ele mostra passo a passo das manifestações na Praça Maidã e mostra como, e isso é a ideia que fica no final do documentário, para quem assiste, um documentário de quase uma hora de duração, como aos poucos um movimento que era um movimento pacífico, um movimento de manifestação contra a postura do presidente, se transforma num movimento violento com a atuação de grupos extremistas vinculados ao nazifascismo. Então, eu acho que é interessante perceber isso, porque muitos desses membros que participaram das manifestações, hoje em dia ocupam o governo interino da Ucrânia e são fonte de crítica por conta da Rússia. E muito da ação russa tem a ver com essa posição de abrir espaço para movimentos extremistas no governo ucraniano. E onde esse documentário pode ser encontrado, professor Fabiano? Se você for no Google e colocar lá Ukraine Burning, que quer dizer, né, Ucrânia em chamas, você encontra rapidinho. Tá certo. Para nós encerrarmos o programa, essa nova ordem mundial que vem sendo criada a partir dessa crise na Ucrânia, o que nós podemos esperar a curto prazo? Professora, as considerações finais. Acredito que a gente vai ter uma maior participação, principalmente da Rússia, a gente vê a Rússia se colocando no sistema internacional de maneira mais assertiva, mais pragmática nos últimos anos. E eu acredito numa participação, numa volta da Rússia ao sistema internacional e, quem sabe, numa maior polarização do sistema internacional, numa divisão desses polos de poder e não centrada apenas em um único polo. Professor Fabiano? Eu procuro ver sempre na crise uma oportunidade de melhorar alguma coisa, né? Do meu ponto de vista, o que eu gostaria muito que acontecesse, não sei se vai ser o que vai acontecer, acho pouco provável, mas o que eu gostaria muito que acontecesse é que a Ucrânia continuasse preservando a sua identidade territorial, acho difícil que haja um retrocesso na anexação da Crimeia, isso vai ter que ser superado, né? A Ucrânia não vai conseguir reaver a Crimeia e que o Ocidente e a Rússia entrem em negociações para poder administrar a situação, para impedir que isso entre num processo de escalada que pode levar a algum problema maior. Não vai ser bom, por exemplo, se nós tivermos o multilateralismo ou a multipolaridade no mundo, às custas do diálogo do Ocidente com o bloco Rússia e China. Isso vai ser ruim para todos. O ideal seria que para administrar a situação restante na Ucrânia, a Rússia e a OTAN começassem negociações, aproveitassem o órgão já estente do Conselho, a OTAN-Rússia, para que eles consigam, a partir daí, formar um ponto de interesse para haver um diálogo e para que no futuro a ideia de sanções econômicas não seja prejudicial para todos na economia mundial. Professora Tereza. Acredito também que a gente talvez possa ver uma transformação no cenário internacional no sentido de emergência de outros polos de interesse com voz efetiva no cenário internacional. E também há que se verificar a efetividade do direito internacional, que foi algo que foi debatido, que se acusou muito o Putin de ter colocado em jogo toda a questão sobre a qual se baseia as relações internacionais no cenário atual, que é o direito internacional, a defesa da soberania territorial. Então, a questão é verificar no decorrer dessa crise se esses princípios, que é o que eu acredito que vai acontecer e é o que eu espero, vão continuar regiando o sistema. Acho que acredito que isso que vai acontecer. Gente, muito obrigada pela discussão de hoje e até a próxima. E o programa Mobiliza de hoje vai ficando por aqui. Obrigada também pela sua audiência. Lembrando que o Mobiliza vai ao ar todas as terças-feiras, às 11h30 da noite, com reprises aos sábados, às 2h da tarde. Até a próxima edição. Eu espero você.